Essa box desse mês, ela é de terror, então oficialmente para o mês de outubro, mês do Halloween, veio uma box com temática de Halloween. Essa é a caixa do box de Halloween, né, do Nerd de Ocupo, e ela tá bem pesada, mais pesada do que o normal. Geralmente, vem bem mais leve, acho que deve ter mais de 1kg essa caixa, porque tá muito pesada. Então, vamos lá. Fazer aqui, deixa eu ver. Ó, ela é bonitinha, ela vem. Eu gosto muito das boxes do Nerd de Ocupo, porque elas vêm sempre temáticas, assim, com a caixa, né. A do mês passado foi uma Pokédex. Fazer aqui do Nerd de Ocupo, geralmente, vem uma mini revista, com algumas fotos de um box. Essa é a camiseta que veio. Eu tenho pedido as camisetas maiores nessas boxes, porque eu gosto de dormir usando as camisetas, porque eu não uso muita camiseta por aí, tipo, no dia a dia. Tipo, hoje, estou usando uma camiseta, mas não é muito comum eu usar camisa. Então, eu comecei a pedir elas grandes para poder usar de pijamia. Essa é a camiseta... É... Ah! Essa é a camiseta do Strange Fins. Esqueci o nome dela. Eu sempre esqueço. Eu sou péssima com o nome de atriz e de ator. Mas não sei se dá para ver direito. Tem, tipo, a garota aqui e o bicho do mal aqui. Não sei se dá para ver. Dá para ver? Aqui na câmera parece meio confuso. Ela é uma cor bonita, ela é tipo meio vinho. Umas pinturas em neon que eu acho que talvez brilhem na luz negra ou luz escura. Olha! Olha! Coitado! Vem o ingresso! Vem o ingresso! Que isso? Domingo. Dia 30 do 10. Quartesia, venda proibida. Que isso, gente? Vem o ingresso de alguma coisa que eu não sei o que é. Ela é bonita. de Tall Stars Xtreme. Fanta. Ah, é da Fanta. É o ingresso da Fanta. Tá, mas é o ingresso para aqui. Avenida Olavo Fontoura, São Paulo ainda. Vamos ver aqui porque eu não sei do que é esse ingresso. É o ingresso no meio. Aqui você pode ver no final. Cara, não fala o que é o ingresso. O que é esse ingresso? Cara, eu não sei o que é esse ingresso. Eu vou procurar. Vamos procurar. Alguém quer trocar comigo o ingresso de sexta? Quer dizer, domingo por sábado? Estou aceitando. Estou aceitando. Ou eu vou sortear. Não sei o que fazer com isso ainda. Até o final da box eu decido. Porque eu vou pesquisar o que está acontecendo. Bom, agora, depois dessa emoção. Depois da camiseta. Sangue de zumbi. Eu tenho um sangue preto. Slubi. Nossa, estou até emocionada, né? Vamos voltar aqui. Bom, continuando. O sangue preto. É... O sangue preto. Zumbi. Vamos abrir. Porque está uma casa. É... Eu... Recuperando. O quartinho que tentou fugir de mim, né? Ele... Cadê? Cadê? É um sangue zumbi preto? Eu não sei se isso seca quando você usa. Talvez é que falhe. Não recomendo nada diabéticos. Tipo... Já é a primeira informação que eles colocam no negócio. Porque o negócio é açúcar, tipo, puro. Alárgicos a algum componente. Crianças. Blá, 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 blá. Exemplo de efeito. Chapa de açúcar. Açúcar, açúcar, açúcar refinado. Mais açúcar. Contém... Não contém glúten. Ó, vai levar de um ano. Você pode abrir e... E usar por um ano. Quer dizer... No próximo Halloween eu ainda posso usar. Ou não, né? Vai ter passado alguns dias. De um ano. Mas não tem. Ah, isso é bom. Tem gosto de... Massa do Amor. Sabe aquela casquinha da Massa do Amor? Então. Tem gosto disso. Então... Chicletes. Muitos chicletes. Vou mostrar. Tem tipo um marzinho de chiclete. Hum... Um bottom. Do Strange Things. É, ele é bonitinho. A Malu é um padazinho. Eu achei ele bonitinho. Vai pra minha coleção de bottoms. Eu tenho tipo um pote, assim, desse tamanho, cheio de bottoms. Porque eu amo bottoms. Ó, tem uma máscara. Vamos abrir lá. Uma máscara de do Yumi. Até que é boazinha essa máscara. Ó. Vamos ver como é que eu fico. Tá bonita? Daí você põe o sangue, assim, e daí você já tá preparado pro Yumi. Eu tô muito puta com essa câmera. Ela fica, tipo, desligando. Um livro. Um livro bonito. Fosco. Hum... Hum... Esses são aqueles livros tipo de histórias... No sei se esse, mas tipo fantásticos que acontecem no plano realzinho. Tá. Depois... Veio uma plaquinha que eu já abri Porque eu achei que tava gravando Eu já abri ela Que é extra plaquinha Que eu falei muito que eu queria Colocar na porta da minha casa Só que eu tinha medo de alguém pegar Porque ela é muito da hora Então se alguém quiser descobrir onde é a minha casa É só achar uma casa com essa plaquinha na frente E é isso aí, cara Uma plaquinha Essa foi a coisa muito mais gostosa Ela tem Tem toda uma parte especial Porque eu gosto muito de zumbis E tal Eu não sei, eu falei tão empolgada Da primeira vez Aqui tem um adesivinho Pra você colar ela E eu vou colar na porta da frente Como eu já tinha falado E eu tô muito chateada que a câmera desligou Porque eu falei muito empolgada Muito empolgadinha Muito, muito empolgada dessa placa Mas enfim Eu adorei essa placa Duvida? Lava isso que eu vi Ah, tá Sangue Hum, vamos comer o de sangue Parece que é gostoso É de vermelho Tem que ser gostoso Hum Não Um ingresso Não sei o que eu vou fazer Não sei se eu vou sortear Não sei se eu vou dar pra alguém Não faço ideia Porque falta, sei lá Duas semanas Menos? Uma semana pra evento E é isso aí Então Se você quiser o ingresso Eu resolvi que eu vou sortear ele Porque Eu tenho evento no mesmo dia E eu não vou poder ir E eu gostaria de ir por curiosidade No evento Porque eu não faço a menor ideia O que que é Como que é O que que faz um evento O que que faz um evento O que que faz um evento É isso Então eu vou acabar sortiando ele Se você se interessar E quiser O ingresso Eu vou pedir pra que você Se inscreva no meu canal É a única coisa que eu presto em troca Se inscreva no meu canal E eu vou estar sortiando Pra uma das pessoas Que comentarem Neste vídeo Então Você Inscreve no canal Comenta nesse vídeo Tipo Nos comentários ali Você comenta alguma coisa Sobre o ingresso Tipo Ah eu quero ingresso Me sorteia Alguma coisa do tipo E daí Eu vou sortear Se tiver só uma pessoa Que comentar isso Tipo Óbvio Tipo Eu vou dar pra ela Mas Desses quatro Não sei Quem não tem Gente assistiu O canal Então Eu vou acessar Ou dar pra quem Comentar ali embaixo Que noção E que a pessoa Seja de São Paulo Por favor Ou tenha disponibilidade De se locomover Até o São Paulo Porque não adianta Dar o ingresso Pra pessoa E ela não poder ganhar Então Pra fazer isso Eu vou pedir Pra que vocês Fiquem atentos No comentário Do vídeo Né Dia Ok Dia 30 Evento Dia 29 Sábado Dia 28 Dia 28 Desse mês Agora Eu faço sorteio E daí Pra quem ganhar Eu entrego No dia 28 Ano à noite Tchau Ali pela Paulista Talvez Alguma coisa Então é isso Obrigada Por assistirem Obrigada Por quem Se inscreveu Pra participar Do sorteio Obrigada Por você Que se inscreveu Mesmo não Participando Do sorteio E é isso Tchau 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 Tchau